O primeiro tiroteio ocorreu por volta das 7 horas da noite de sábado, em um bar na Vila Fraternidade. Quatro pessoas foram atingidas. Já na Vila Miranda Dantas, um grupo de amigos estava na porta de casa, quando todos foram surpreendidos com os tiros. O filho desta senhora foi alvejado com dois tiros e vai fazer a segunda cirurgia. O médico veio agora de manhã e disse que ele vai ter que fazer outro, porque ele vai perder o tato da mão e é triste. Você vê uma pessoa que ele é, ele não bebe, ele não fuma, ele é só de casa para o serviço e de repente está lá numa cama agora, o serviço dele está lá, elas nem vão mais tão cedo e a polícia tem que dar um jeito de prender essas pessoas, porque ninguém pode andar tirando assim a vida das pessoas, porque eles não são mal, não são ruim, nenhum dos dois. Eles não são de gangue, eles não são meninos ruins, todo mundo conhece eles. Podem ir numa casa dessa daí e perguntar quem é eles, que todo mundo diz quem é. Eles não são meninos de bagunça de jeito nenhum. Nessa disputa territorial das gangues, a polícia tem observado cada vez mais o envolvimento de menores com o mundo do crime. Aqui na Vila Miranda Dantas, região do Planalto e Ninga, teve realmente essa tragédia. Nessa casa, por exemplo, os tiros que foram disparados, chegou a atingir aqui a caixa dos correios, alguns tiros também aqui no muro da casa, nessa parte de baixo, outro mais ali em cima. Enfim, também chegou a atingir dentro da residência. A gente pode observar aqueles dois pontos ali, são balas que atingiram também a casa da pessoa. Além da vítima, o filho da dona da casa, que chegou a ser alvejado com cerca de seis tiros. Dona Rosângela lamenta pela situação. Ela é mãe do Roberto, que se encontra na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. Quatro tiros nas costas dele, e muito grave, porque atingiram os órgãos do meu filho, tudo. Perdeu o baço, o baço dele ele perdeu, o intestino também está fora, tiraram, está para fora, tiraram um pedaço porque estragou também, o fígado foi atingido. Então, a situação dele é muito delicada. Nessa segunda-feira, famílias das vítimas foram até o 12º Distrito Policial registrar o boletim de ocorrência. O delegado Adhemar Canabrava relatou que todas as vítimas são inocentes, e que os autores dos disparos não vão ficar impunes. São três pessoas honestas, trabalhadoras, não tem envolvimento nenhum até o momento com qualquer que seja a quadrilha. O problema estaria nos autores dos disparos? Eles tinham rixa com essas pessoas que moram aqui na favela, e eles vieram para certo de conta. Como eles não encontraram, qualquer pessoa que eles encontram, foram atirando. Fizeram três vítimas, já ia fazer a quarta vítima, quando a munição deles acabaram. E eu acredito que eles conseguiram novamente munição e foram para a área do 11º DP, onde fizeram seis vítimas. Nós vamos trabalhar no sentido de identificar quem são os autores, né? Tanto a área do 11º DP como o 12º, nós vamos trabalhar em conjunto, e eles podem ter a certeza de que nós vamos identificá-los, prender esses bandidos. A polícia militar, através do 5º Batalhão, também está trabalhando. E diante da situação, vai aumentar o efetivo, através das motor-rondas. A gente tem que fazer o quê? É intensificar o policiamento desses locais, principalmente com a utilização de motos também. Já pedimos o apoio das motos da Rony. Então, assim, é intensificar o policiamento e evitar que aconteça um novo confronto.